O Bortolotti mandou esse circuito pra gente, eu acho útil, muito útil pra todos vocês. Ele já montou, já sabe que funciona. É bastante simples, tá? Esse transistor que você vê por aí, qualquer um serve. Esse operacional 741 é um integrado operacional de 8 pinos. Qualquer 8, qualquer outro, qualquer outro vai servir também pra você colocar no lugar. O termistor, ele forma um divisor resistivo, divisor de tensão. Eu acho que o valor do termistor também não é tão crítico não, porque você vai igualar, compensar com esse potenciômetro de 10K que tá ligado com uma resistência variável. Mas a maior parte dos termistores que você acha por aí são geralmente recuperados de radinhos de pilha, de circuitos antigos, de gravadores, eles normalmente têm um valorzinho mais ou menos semelhante um aos outros. Mas não importa, como eu disse, porque você tem um divisor de tensão de 2, de meio a meio. E ali você decide qual é a tensão que vai ser o threshold, que vai ser o limiar pro disparo da coisa. Então, não interessa qual é o termistor, porque você no trimporte vai calibrar, seja quem for o termistor, tá? Variando daquele ponto estabelecido, o termistor variando a sua resistência daquele ponto, vai desequilibrar o integrado. Quando desequilibrar, a saída dele fica a nível alto. Quando a saída fica a nível alto, catabumba, ele dá um peteleco no traseiro do transistor, o transistor conduz e manda corrente pra bobina do relé. O relé, plack, atraca. Até que essa condição de desequilíbrio, por conta da variação da resistência do termistor, não se restabelecer, só se restabelece a partir do esfriamento do dissipador, aonde o termistor está colado ou encostado, até que se restabeleça essa situação de equilíbrio, você vai ter esse ventilador operando. Está certo, precisa de uma fonte de 12 volts com terra, né? Ele está presetando um limiado de 5 volts, dividindo aquele resistor 10K, 10K ali no pino 3. Então, ele está dividindo a tensão por 2 e dando uma referência. Entendeu? Aí ele equilibra com outra porta, com a outra entrada, com a 2, entre o termistor e o trimport, ele equilibra de forma tal a não disparar. e só vai disparar quando o termistor muda a sua resistência e desequilibrar o divisor resistivo, o resistor variável de 10K com o termistor. Aí ele ligado. Acho simples, acho bacana. Ele diz que está funcionando, se bem que eu vi um barulhinho de relé. E isso, sabe? Deixa eu ver uma mensagem aqui. Sim, filho, uso álcool e usou propílico, mas já tenho 10 litros. Mas tem aqui as ordens, a acetona também tem 10 litros. Então, esse circuito, aproveitem. O link está embaixo do senhor Bortolotti. O senhor Bortolotti já lhe aviso, viu? O fato de eu gostar do seu circuito significa para os canalhas que você é meu amigo. Eles vão invadir o seu canal. Vão dizer, você é amigo daquele filho da truta? Esse seu circuito é uma merda? Você é burro? Olha, vá no Google, que lá na configuração do seu YouTube tem como você aprovar comentários. Os comentários só aparecem após a sua aprovação, para evitar que fiquem xingando sua mãe que não tem nada com isso, está certo? Um abraço, senhor Bortolotti. E amigos, olha, aproveitem os circuitos. Se ele está funcionando, está mal. Porque eu vi que quando funcionava... O relé fica batendo meio louco. Eu acho que está precisando de um capacitor em algum lugar aí. O relé está... Está virando campainha. Então, alguma coisa aí. Está precisando de um capacitor em algum lugar. Porque o negócio... E o negócio também... Está certo? Um abraço para todos.